Dejan Caracase, de 23 anos, é reforço do Clube Sport Marítimo para a próxima temporada e vem fortalecer o setor defensivo às ordens do técnico Nuno Manta. O vínculo foi rubricado esta manhã no Complexo Desportivo de Santo António e o jogador ficou já a conhecer o cartel general que o vai acolher a partir de 1 de julho. O defesa central de 1,90m tem um passado relevante nos escalões de formação do futebol sérvio, sendo inclusivamente considerado uma das jovens promessas do país dos Balcães. Caracase é, a partir de hoje, membro da família Verde Rubra. A partir de hoje, a partir de três clubes na Portugal Marítimo, é próximo a eles. E todo mundo sabe isso.